A minha história nesse ministério iniciou-se no ano de 99, com o convite de um primo meu, que congregava no ministério, junto com o pastor Edivaldo na época, em Fortaleza. E eles me convidaram à igreja, eu estava passando uma crise, eu estava afastado do evangelho já fazia alguns anos. E esse convite me levou à igreja. E quando eu conheci o ministério, comecei a ver algo diferente, como libertação, um trabalho de libertação diferenciado, isso me motivou a buscar mais a Deus. Então eu reconciliei, estava com um problema conjugal, foi onde Deus fez uma restauração na minha vida conjugal. Minha esposa que odiava crente, tornou-se também uma serva de Deus, aceitou o Senhor Jesus Cristo. Então aí nós demos início à obra, à vida nesse ministério. Nossa primeira igreja aqui em Fortaleza, nós fomos pastor auxiliar, foi o co-pastor do pastor Edivaldo por uns anos. Um ano, se não estou enganado. Depois nós fomos para Parnaíba, no Piauí, passamos lá um ano e quatro meses. E depois foi a primeira igreja que podemos dizer que pastoreamos mesmo, sozinho, foi em Parnaíba. Tinha a tutela do bispo Edivaldo, mas era um outro bairro, era uma outra congregação. Nós sonhamos um sonho que Deus deu ao bispo Renato. E esse sonho ficou para mim, assumiu, no tempo determinado por Deus, o estado do Pará. Estamos hoje aqui, sabemos que aqui é apenas uma base, mas enquanto estamos aqui, estamos com um projeto. Que projeto? Nós temos uma unção na cidade, uma vez por mês, na sexta-feira. Nós subimos ao monte, quando descemos, ungimos a cidade e saímos evangelizando as pessoas drogadas, trazendo-a para a igreja. É a questão de cesta básica, por exemplo, nós pegamos cestas e saímos nos lugares mais ermos, onde as pessoas não vão. Entramos em varedas, nas matas, onde encontramos uma casa, pregamos o evangelho e damos cesta básica para as pessoas. O bispo Renato, para mim, eu costumo dizer isso para ele, é um pai, amigo e acima de tudo um líder espiritual e um pastor. Para a nossa família tem sido um espelho e tem sido aquele que tem feito nós sonharmos os sonhos de Deus. O bispo Renato, para mim, eu costumo dizer isso para nós. O bispo Renato, para mim, eu costumo dizer isso para nós.